Se você tem vontade de participar de uma Jornada Mundial da Juventude e não sabe como, assista esse vídeo de hoje até o final. Vou passar três dicas infalíveis para você conseguir garantir o seu passaporte, digamos assim, para a próxima jornada que vai acontecer no Panamá em janeiro de 2019. Eu estou fazendo esse vídeo atendendo a pedidos, né? Eu fiz um vídeo esses dias sobre a minha experiência de ver de perto o Papo Francisco. Deu muita repercussão, então agora eu consegui fazer essa parte 2, digamos assim, com algumas dicas práticas para quem gostaria de participar da Jornada Mundial da Juventude. A primeira dica de todas, gente, a mais importante é junte uma galera. Você não pode ir para uma Jornada Mundial sozinho, eles nem aceitam inscrição assim. Então, junta uma turma, um pessoal que gosta de aventura, que gosta de viajar, ainda mais que é no exterior, entendeu? Uma galera animada, porque assim, o ritmo de jornada é pesado, você precisa ter uma turma muito bacana para você aguentar esse ritmo. E claro, quando a gente vai com turma, é mais gostoso, é mais divertido. Segundo ponto, gente, claro, você tem que economizar, mas também fazer algum dinheirinho. Por quê? Ah, eu não tenho dinheiro, mas você também não faz nada por onde? Não vai adiantar. Então assim, você quer ir, mas você não economiza? Você continua indo na balada, continua indo na festa, come coisa diferente e tal. Aí não tem jeito, se você continuar com a sua vida social, fazendo tudo, sem uma meta, sem uma economia, você realmente não vai conseguir algo maior. E você também, se você tiver um grupo na sua paróquia, você tem que fazer um dinheiro. Então assim, a gente conseguiu em duas Jornadas Mundiais da Juventude, então assim, eu posso falar com propriedade, porque eu vivi na pele isso, a gente conseguiu ir para a Espanha e conseguiu ir para o Rio de Janeiro. Então a gente fez várias iniciativas, a gente fazia bingo, fazia bazar da sobremesa, fazia jantares, fazia várias iniciativas para angariar fundos, para conseguir um dinheirinho para a gente poder fazer essa viagem. Então a gente trabalhou com afinco, com vontade, ao longo de vários meses e a gente conseguiu. Então além de você economizar a sua graninha pessoal, se você tiver um grupo bacana aí na sua paróquia, que estiver animado para participar da jornada, então já comecem a se movimentar. Conversem com o paroco de vocês, peçam apoio para as famílias, para os amigos, tenho certeza que vai juntar uma turma bacana aí. A dica número 3 é seja informado. Galera, a gente está na era digital, fala a verdade, todo mundo está com o celular conectado 24 horas por dia. Então a gente tem que pesquisar, tem que se informar. Então assim, siga as redes sociais da Jornada Mundial, acompanhe os canais como o meu aqui também, que sempre fala alguma coisa do assunto. Fique por dentro, as inscrições já abriram, então tem o site oficial, ali tem as informações certinhas do que você precisa, o passo a passo, para você poder se inscrever. Tem pacotes de todo jeito, com alojamento, com transporte, sem alojamento, com as refeições. Então assim, você estuda direitinho com o seu grupo, o que vai atender melhor vocês. Lembre-se que a Jornada é no Panamá, então é fora do país. Você vai precisar de um passaporte. No Panamá também eles pedem a carteirinha internacional de vacinação, que você pode tirar na Anvisa, você pesquisa no site. Então assim, tem muita coisa para ser feita. Então ser informado é a principal meta, digamos assim. Aí depois, se der certo esse vídeo, se vocês gostarem, a gente pode trabalhar outras temáticas relacionadas à Jornada Mundial. Vocês viram aqui no meu cenário, tem as mochilas que eu fui nas duas jornadas, então hoje posso passar algumas dicas para vocês. Vocês podem interagir nas redes sociais. Siga lá no meu Instagram, estou sempre colocando algumas novidades, você pode também colocar aqui nos comentários alguma dúvida, pedir alguma ajuda. Eu já fui em duas jornadas, então eu posso colaborar de alguma forma com vocês. Então se vocês estão afim de ir para o Panamá, não hesitem. Sonhem, trabalhem que vai dar certo. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Curta e compartilhe esse link nas redes sociais. Se inscreva no canal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Me siga no Instagram também, arroba Matheus Pissolati. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.